Olá, eu sou a Mayara Constantino e eu vou ler um trecho do livro A Fábrica dos Corações Vermelhos de Laércio Ferreira de Oliveira, da editora Urutal 2022. Esse trecho faz parte do capítulo 3. Desde muito cedo, Darlene sentia o seu entorno. Sentia as pessoas, suas aflições e esperanças. Se antes isso lhe enchia de entusiasmo pela vida, os quatro anos vividos na capital já haviam introduzido muitos encontros complexos, como o daquela manhã de percepção da violência e do abandono. Aos 22 anos, ela já acumulava uma mágoa tênue da metrópole e seu grande medo era que pudesse um dia estragar-se completamente por dentro. Ou pior que isso, que se rendesse de vez ao cinismo e à indiferença. Aí seria mesmo irreversível. A luta contra a perda de humanidade tinha suas batalhas diárias. E no fundo, Darlene sabia que as Letícias apareciam em seu caminho para que pudesse se lembrar verdadeiramente de quem ela era.